Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada É já sábado 30 de setembro que o estádio da Tundavala no Nubango, na província da Huila Acolhe os jogos da segunda mão da Cimeira de Futebol Moçambicano e Angolano Concretamente a partida que decidirá os apurados para a fase de grupos das Afrotaças Em campo estarão as equipas da União Desportiva do Sul O que enfrentará o Petro Atletico do Noanda para a Liga dos Campeões Na primeira mão, os petrolíferos venceram por duas bolas a uma no Estádio Nacional dos Impetos Complicando as contas do campeão moçambicano O jogo da segunda mão terá lugar pelas 15 horas deste sábado Pelas 19 horas, no mesmo recinto, estarão as formações do Ferroviário de Maputo e do Sagrada Esperança Que vão degladear-se pelo acesso à fase final da Taça da Confederação, também designada Taça Nelson Mandela Na primeira mão, os locomotivas da capital do país venceram os diamantíferos Por uma bola a zero, com o golo de Mário, tendo obtido uma vantagem mínima Roda este fim de semana, 19ª jornada do Moçambola 2023 Com o líder Ferroviário da Beira a abrir a ronda no sábado Recebendo o Bahia de Pemba no Caldeirão do Chiveve No domingo, a Associação Desportiva de Vila Anculo mede forças com o Ferroviário de Kelimani O Ferroviário de Nampula recebe a Black Bulls Na segunda-feira, o Ferroviário de Lixinga joga com o Costa do Sol E na quarta-feira, 4 de outubro, a União Desportiva do Sogo recebe o Machedi de Maputo A jornada encerra no sábado 7 de outubro Com o Ferroviário de Maputo a receber o seu homónimo de Naquela Moçambola 2023 é no Canal Mania Um canal exclusivo, Star Times e TMT Sábado, 30 de setembro, 15 horas Ferroviário da Beira, Bahia de Pemba Domingo, 1 de outubro, 15 horas Ferroviário de Nampula, Black Bulls Recarregue a partir do pacote clássico ou smart E curta a maior festa do futebol nacional Nosso futebol, nossa mania Os internacionais moçambicanos Edmilson Dove e Whittle Kembo Estiveram em destaque esta semana Ao marcarem nos jogos que as suas equipas realizaram Na quarta-feira, Edmilson marcou na vitória do Kaiser Chief Diante do Suco Cunha por duas bolas a uma Na partida pontuável para a oitava jornada da PSL A primeira liga sul-africana de futebol Já esta quinta-feira, o Ite Kembo colocou os insulares do Nacional da Madeira na frente logo aos dois minutos Mas Felipe Cardoso, os 55 e Clayton, os 90 mais 4, operaram a reviravolta e garantiram o triunfo dos gansos da Casa Pia Em partida da Taça da Liga de Portugal A Federação Moçambicana de Futebol vai realizar a 3 de novembro a eleição de novos corpos gerentes Durante a sua Assembleia Geral Extraordinária Que terá lugar na Sala Ferdinando Wilson Na sede da Casa de Futebol, na cidade de Maputo Tudo indica que Feisal Cidade será candidato à sua própria sucessão Acesse o nosso site www.futebol.com.br Acesse o nosso site www.futebol.com.br